A informação que acaba de chegar tem manifestação de funcionários em frente à prefeitura, é isso? O viaduto do chá em frente à prefeitura são professores do funcionarismo público de São Paulo que estão manifestando porque pedem reajuste salarial. Temos imagens aqui que chegam a 300 manifestantes. Essa manifestação começou agora, gente. Às duas horas da tarde, já há pelo menos 300 manifestantes. Eles querem reajuste de 45% do salário. Dizem que o reajuste acumulado do ano só chega a 0,07%. Querem o encontro com o prefeito, inclusive. Só que Ricardo Nunes não está lá porque está em uma agenda em outro ponto de São Paulo. Não está na prefeitura nesse momento. Obrigada, Pablo, por ficar atento ao que está acontecendo nesse instante. Obrigada.